Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, eu sou a Letícia e estou aqui para fazer com vocês um breve resumo das grandes novidades que tivemos na manhã de hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro. Você já deve ter visto aqui pela capa do vídeo que temos a possibilidade de um novo concurso para o INSS. E é isso mesmo, a gente mal se recuperou das provas do último dia 27 de novembro e já temos um novo concurso à vista. E essa é uma informação do Jornal Globo, que apontou hoje que a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve apresentar nos próximos dias um projeto que prevê a modernização das agências de atendimento do INSS, com a previsão, inclusive, de um novo concurso com mil vagas. Esse último edital que a gente teve para você realizado recentemente trouxe vagas apenas para o cargo de técnico do Seguro Social, o que aumenta a possibilidade desse novo concurso previsto pela atual gestão ser para a carreira de analista, quer dizer, de nível superior. Não é uma informação oficial, mas a gente sabe que com o edital de técnico vigente a possibilidade do novo certame ser para analista é muito grande. Além disso, o pedido encaminhado para o Ministério da Economia, lá no comecinho do ano, previu o preenchimento de mais de 7 mil vagas. E esse último edital trouxe apenas a oferta de mil vagas imediatas e duas mil e pouquinhas para a cadastro de reserva. Ou seja, de acordo com o pedido encaminhado, são mais de 3 mil vagas passíveis de preenchimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social. É uma possibilidade, né? Isso, inclusive, me lembra um pouco a situação que ocorreu com a PRF, que quando foi anunciada a realização de novo concurso, muita gente duvidou que fosse possível porque a gente ainda tinha um edital vigente. E estamos aqui vivos, né? Para lembrar que não só foi autorizado como realmente aconteceu o concurso da Polícia Rodoviária Federal, inclusive tem muita gente aí sendo nomeada atualmente. E já aproveitando esse gancho do anúncio aí do concurso para o INSS, se você assistiu o último vídeo, você sabe que ontem, dia 30, foi divulgado um novo cronograma de reaplicação das provas para o pessoal lá de Guarulhos, que foi prejudicado lá pela falta de salas, né? Espaço para a realização da etapa. E eu vou detalhar para vocês o cronograma certinho, para vocês ficarem por dentro aí, né? E não se perderem lá no momento da aplicação. No próximo dia 5 de dezembro, vai ser divulgado o edital que informa a disponibilização dos locais de prova. Já a aplicação da prova está prevista para o dia 11 de dezembro. A divulgação da consulta individual dos gabaritos preliminares vai ficar disponível aí entre os dias 13 de dezembro e dia 17 de dezembro. Já o prazo para interposição de recurso vai ficar aberto entre os dias 14 de dezembro e 17 de dezembro. A divulgação dos gabaritos oficiais definitivos vai sair aí no dia 19 de dezembro e a divulgação do edital de resultado final das provas objetivas está prevista para o dia 30 de dezembro. Lembrando que esse cronograma, essa situação aqui, envolve apenas o pessoal que tinha as provas objetivas a serem aplicadas lá em Guarulhos, né? Que a gente acompanhou aí, que teve aquela situação inteira que muita gente não conseguiu realizar a etapa. E eu vou aproveitar também, já que a gente está falando de prova objetiva, o comunicado que o TRT da Bahia divulgou hoje por meio do site da banca da FCC, né? Que é a responsável pelo edital que vai ter provas no próximo domingo. Eles tornaram obrigatória a utilização da máscara de proteção facial contra a Covid-19, em razão do aumento dos casos aí. A gente tem acompanhado na grande imprensa que está tendo realmente uma alta aí nos casos de infecção por Covid. E quem for realizar a prova do TRT da Bahia vai ter que obrigatoriamente se apresentar com máscara de proteção facial. Lá no estado da Bahia, o uso de máscara já voltou a ser obrigatório e a gente tem acompanhado nessa crescente aí nos casos de infecção e é bem provável que isso volte a ser uma regra nacional. E com isso, né, eu peço aí pra vocês redobrarem a atenção na preparação pras provas, não só pra prova objetiva, mas também pro teste de aptidão física. Porque no ano passado, inclusive, acompanhei o TAF da PRF, muita gente teve que fazer com máscara de proteção facial, se sentiu prejudicada em razão disso. Então, assim, como a gente tá vendo que já tá acontecendo, né, esse processo de retomada dessa obrigatoriedade, é importante que você, candidato, já se prepare já pra essa exigência aí das bancas organizadoras e não seja prejudicado lá no momento da realização da prova objetiva, o teste de aptidão física, seja lá qual for a etapa do seu concurso público. E é com essas informações que eu encerro agora o resumo da manhã de hoje, pode ser que eu volte mais tarde com maiores novidades, mas a íntegra dessas notícias que eu trouxe aqui pra vocês, vocês podem conferir no nosso blog, o link dele sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau!